Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje, gente, acabei de chegar no meu cursinho, então assim, né, não tô lá naquelas coisas Mas eu espero que vocês não se incomodem com isso, eu tô mais casalzinha no vídeo de hoje E hoje, gente, eu venho mostrar pra vocês os meus combinadinhos de perfumes hidratantes que eu fiz nos últimos dias São combinadinhos aprovados por mim, que eu testei E no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês quais foram esses combinadinhos Eu acho que já virou até um quadro fixo do canal, eu sempre trazer pra vocês esses combinadinhos de perfumes hidratantes Como vocês sabem, né, eu não estou mais comprando tantos hidratantes assim Então vai chegar uma hora que eu vou ficar sem opções pra mostrar pra vocês Eu realmente estou deixando de comprar muitos hidratantes Estou usando o mesmo que eu tenho, mas enquanto eu tiver opções pra mostrar, com certeza eu vou mostrar pra vocês Eu adoro fazer esse tipo de vídeo porque às vezes a gente tem um perfume específico E esse perfume não tem o hidratante, né, pra vir junto e às vezes a gente fica meio perdida Sem saber qual hidratante usar pra combinar Então esse vídeo é bem legal porque esclarece várias dúvidas, ok? Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Chega aqui deixando o seu likezinho do amor, tá? Se inscreve aqui também pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui E me siga lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui pra vocês Fez tudo isso? Então vamos lá comigo! Bom gente, eu vou sair um pouquinho do tema do vídeo, mas eu quero mostrar pra vocês, gente Um tratamento que eu fiz no meu cabelo Pra quem não sabe, eu faço progressiva Eu gosto porque o meu cabelo é levemente ondulado, né, e a raiz já tá bem grandinha assim, sabe? E às vezes me incomoda um pouco e eu gosto de fazer progressiva pro meu cabelo Eu me sinto melhor, eu acho mais prático E aí, como o dia está marcado pra amanhã, hoje eu tive um certo cuidado, um cuidado especial Pra fazer um tratamento mesmo, eu sempre tenho um planejamento de fazer cronograma capilar Todas as minhas lavagens eu faço alguma etapa do meu cronograma capilar Só que hoje foi um dia mais especial E eu vou mostrar pra vocês porque, assim, tá um brilho surreal, cara E tá uma maciez que meu cabelo não tava vendo essa maciez há muito tempo Porque como a minha raiz já tá um pouquinho grandinha, eu sempre ficava fazendo chapinha E isso acabou com o meu cabelo de umas semanas pra cá, gente, que eu fiquei muito mal Porque eu sempre cuidei muito, mas não adianta você cuidar se você vive passando chapinha e secador Então se você é daquelas que gosta muito de passar chapinha e secador É a ponto de que você não consegue viver sem Eu acho, e eu aconselho, e até mesmo muitos cabeleiros falam Que é melhor você optar por algum alisamento ou um botox Claro que é uma atitude, assim, que requer muita segurança e certeza, né Mas é melhor para a saúde do seu cabelo você aplicar um produto, né Pra alisar realmente do que ficar sempre passando chapinha e secador Porque acaba que danifica mais os fios, né Eu acho que é meio que 8,80 Mas eu acho que, de certa forma, você estraga o cabelo fazendo progressiva Mas também não precisa ficar escravo da chapinha e secador Mas, enfim, isso é só uma questão pessoal, tá? E eu vou mostrar pra vocês quais são os produtinhos que eu usei pra fazer esse tratamento de hoje Eu usei, né, o meu shampoo como sempre que eu estou usando Porque ele tem um litrão E eu estou usando muito, que é o Cavalo Forte Já falei várias e várias vezes pra vocês o quanto que eu amo esse shampoo Esse aqui é da Haskell, tá da marca Haskell O Cavalo Forte, gente, eu amo demais E aí eu comecei aplicando essa queratina vegetal líquida Que você aplica depois do shampoo e você deixa ali durante 2 a 3 minutos Eu deixei 3 minutinhos agindo E aí você espalha, faz uma breve massagem aí nos seus fios E, gente, o cabelo fica maravilhoso Ele não tem um aspecto, assim, muito emoliente, tá? É quando você tá aplicando, realmente é uma aguinha Mas, assim, fica muito legal E depois você vai enxaguar esse produtinho depois de 3 minutos E você vai vir com a máscara da mesma linha Que é o Tarja Preta, tá? Da Lola Cosméticos E, gente, você deixa de também aqui 3 a 5 minutos, eu deixei 5 minutos que eu lembro E, cara, o cabelo fica muito bom Muito bom, de verdade Essa linha aqui é de queratina, né? Então é uma linha que você não pode usar sempre Você tem que ter um certo cuidado aí pra você usar E finalizei com esse condicionador da Eudora Que é um Nutri Rosé Que eu amo demais, gente Já comprei duas vezes seguidas E tendo que comprar muitas outras, tá? Porque é uma linha que eu amei muito, muito mesmo Dá um brilho surreal no cabelo E também, né? Junto com a máscara Eu coloquei um pouquinho Dessa máscara de Tarja Preta Eu coloquei um pouquinho desse complexo aqui Da Rasca Também da Cavalo Forte, tá? São umas vitaminas Aqui tá falando do complexo fortalecedor Cavalo Forte de 40ml Tá? Você coloca um pouquinho Tipo, eu peguei a máscara, né? Coloquei um pouquinho as gotinhas Desse complexo aqui Na mão mesmo Misturei ali na mãozinha E fui aplicando no cabelo E, gente Eu senti realmente uma diferença no cabelo, tá? Tô falando pra vocês aqui Porque tá diferente A textura, assim, parece que mudou 100% da água pro vinho Vocês têm que ver como é que meu cabelo tava ressecado, gente Ontem eu tirei uma foto Né? Porque ontem eu fui pro aniversário Aqui no momento A gente para pra conversar com as amigas Ontem eu fui pro aniversário E eu tirei uma foto, assim Que a luz tava de cima Meu cabelo tava todo frisado Fiquei desesperada Só porque eu tava aplicando muita chapinha Pra vocês verem, gente É... O bagulho é perigoso mesmo Agora vamos finalmente pro tema do vídeo Vou mostrar pra vocês aqui combinações Primeiro eu quero mostrar pra vocês O perfume que eu estou usando hoje Que é o Infinite da We Pink Gente, eu tô simplesmente viciada nesse perfume E eu estou devendo uma resenha pra vocês Vamos ver se eu consigo gravar ainda hoje, tá? Porque tá bem currido Já são 11 horas 10 e meia da noite Mas eu vou tentar gravar o mais rápido possível Espero que eu consiga gravar hoje Enfim, gente Que perfume incrível Docinho Cara Ele é tão perfeito Que vocês não têm noção Pra você que gosta do E.G.O.D.O.D. Pra você que gosta do Fantasy Pra você que gosta do Pink Sugar Você precisa conhecer esse perfume Ele é muito perfeito Essa embalagem, assim É linda demais Eu amo E eu combinei junto com o hidratante Sete Belo Tá? Da quem disse que bem isso Eu tenho resenha também dessa linha aqui Sete Belo E fica muito perfeito Essa combinação Esse hidratante Ele é um pouquinho mais suave Ele não é tão forte Mas assim Esse perfume Ele já é bem bombinha Então é bom que dá pra fazer Esse combinadinho E ficar bem equilibrado Outra combinação que eu fiz aqui Gente Foi esse Coffee Woman Tradicional aí Da Boticário Junto com esse hidratante To Make Me Fever Off-White Da Mahogany Esse hidratante Ele vai muito na vibe Do Good Girl tradicional Do Good Girl Legera É tipo uma mistura ali Do Brasil com o Egito E eu amo ele Porque ele tem Toque cremoso Toque floral Esse perfume Ele é bem cremoso Ele tem tipo um cheiro De cappuccino Um sei lá Um cappuccino assim Achocolatado Uma coisa assim Nesse estilo Sabe? E fica muito perfeito Essa combinação Inclusive esse meu hidratante Tá no finalzinho Porque ele combina Com muitas coisas E eu amo os hidratantes Da Mahogany Eu acho que tem Uma qualidade excepcional Eles são muito fáceis De espalhar A pele absorve muito bem E o melhor É que eles são Muito fragrânticos Então assim Muitas das vezes Eu nem passo perfume O hidratante é algo Indispensável pra mim Toda vez que eu tomo banho Eu passo o hidratante Às vezes eu tô até Prequisa de passar perfume Pra vocês terem a noção Mas o hidratante é de lei E assim Esse aqui é muito bom De verdade Próxima fragrância aqui Gente, que eu combinei Nesse dia Que foi ontem Que foi no aniversário Foi o Lá no Hidratante Com a feira Gente, cadê? Eu separei aqui Achei, gente Misericórdia Foi o Lá de Torrentense Que eu combinei Com o Lá no Hidratante Esse aqui Esse aqui é o Lá de Torrentense Ele vai muito na vibe Do Pur X-Tap De Paco Rabanne Só que eu combinei Os dois E ficou muito perfeito Juntos Esse perfume Já fazia tempo Que eu não usava ele E cara Ele exala De uma forma assim Tipo assim Ele não fica over Pelo menos assim Na minha pele Eu não senti Não sei se as pessoas Ao meu redor Estavam sentindo demais Mas eu estava sentindo De uma forma bem tranquila Sabe? Só que presente Ao mesmo tempo E ele não para De projetar Você se mexe Você sente o cheiro do perfume Surreal, cara Ele é muito bom E fazia muito tempo Que eu não tinha usado ele E que perfume incrível Tá? Esse aqui é o El de Parfum E eu combinei Com esse Lá de Torrentense Gente Ficou muito legal Essa combinação Eu estava sentindo mais Escalar o perfume mesmo Mas assim Ficou muito legal Combinou muito E você pode combinar também Se você não tiver lá no Itressor Sei lá Um contratípto lá no Itressor Aquele desobediente Da Quindis Berenice Também vai bem na vibe Desse perfume Então você pode combinar Com esse hidratante aqui também Próxima fragrância aqui Gente O perfume novo Que eu tenho resenha Aqui no canal É o Unasomos Pra você que quer saber A nossa parceira de natura É a Vera Bento Já entramos no mês de março Então o cupom disponível Do momento é Eduarda Marco Tá? A gente não consegue colocar Se decidir nos cupons Então fica Eduarda Marco Ok? E aí você pode usar esse cupom Esse cupom Ele sempre vai mudando Mas aí quando mudar Eu vou sempre avisando vocês Tá? Sempre o link Do espaço da Vera Bento Fica aqui no box De informações Com cupom também Você só consegue colocar Esse cupom Se você entrar no link Do espaço dela Tá? Então tem que entrar no espaço dele E colocar o meu cupom Pra você ganhar desconto Na tua compra E esse perfume Eu fiz resenha Maravilhoso demais Gente E eu combinei Com esse hidratante aqui Que é o cereja e amêndoas Tá? Instância cereja e amêndoas E gente Fou muito perfeito Esse perfume Ele tem nuances de cereja Nas notas Que fala sobre ele Eu não vejo a cereja Mas ele tem o cheiro De cereja Gente Mas é tipo É envolto por várias outras notas Mas eu sinto o cheirinho De cereja na fragrância Tá? E assim Você sabe que as minhas resenhas É sempre baseada Nas minhas percepções Entende? Então eu sinto o cheirinho De cereja E sinto o cheirinho amendoado Tudo que tem nesse hidratante Aqui, né? Então ficou muito perfeito Essa combinação Ai, muito bom Próxima fragrância aqui também Que ficou uma fragrância Assim, tipo De chegar chegando Foi o Eudora Royal Com o Magnifique Da Eudora Estou muito empolgada Pro lançamento aí Da linha Magnifique, né? Se eu não me engano O nome do perfume Vai ser Magnifique Audaz E já quero, gente Já quero E vou comprar Quando lançar no meu site Pode ter certeza Que eu vou comprar Pra fazer resenha pra vocês E essa combinação Fica bombástica Bombástica de verdade E eu amo demais Esse perfume Ele é um amadeirado Só que ele é bem gostoso Assim, bem feminino Bem elegante Esse hidratante Ele projeta só ele Então assim, gente Fica uma combinação Pra você chamar atenção Por onde você passar Realmente Uma combinação De sucesso De respeito O que vai chamar É com corante Ali rosa Com algumas nuances Então se você quiser Eu vi um comentário Que eu também Eu também tenho resenha Outra coisa Outra coisa que eu quero Que você me fale também Qual é a combinação Que você usa De um perfume aleatório De uma linha Um hidratante aleatório De outra linha Que fica muito legal De um que parece Que foram feitos Um para o outro Eu quero muito saber de você Porque assim você me ajuda Pra fazer essa combinação aqui E reforçar Pra mais amadinhas também Ok? Um super beijo Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau